Esperança Curitiba mobiliza mais de 400 igrejas evangélicas. Will Graham, neto de Billy Graham, será o preletor do evento. No próximo sábado, 16, a Associação Evangelística Billy Graham, BGA, realizará na Grande Curitiba, Paraná, o Esperança Curitiba, evento evangelístico que mobilizou 400 igrejas da região. Marcado para acontecer na Arena Coberta de Rodeios em Campina Grande do Sul, o evento terá como preletor o evangelista Will Graham, neto de Billy Graham e filho mais velho de Franklin Graham. Na lista das apresentações musicais, estão confirmados os artistas Gabriela Rocha, Gabriel Guedes e Thel Rubia. Ei, pessoal de Curitiba, aqui é a Gabriela Rocha, dia 16 de setembro, nós estaremos juntos no Esperança Curitiba. Espero vocês, seus amigos, pelo tempo de muita adoração, chame toda a sua família, crie grandes expectativas no seu coração, porque nós vamos oferecer ao nosso Deus decidido. Um beijo e até lá. Fala aí, galera de Curitiba e região metropolitana, aqui é Gabriel Guedes, eu tenho um grande convite para você e sua família. No próximo dia 16 de setembro, nós estaremos juntos com o Will Graham na Esperança Curitiba, na Arena Coberta, de Campina Grande do Sul. Você e sua família não podem perder. Traga alguém que não conhece Jesus, vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Eu te espero lá. Olá, povo de Deus! Thel Rubia falando aqui, como vocês estão? Olha só, quero falar com você que é de Curitiba e dessa região linda. Dia 16 de setembro está chegando, Esperança Curitiba está chegando. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Você não pode ficar de fora. Estaremos juntos com o Will Graham de novo. Vai ser maravilhoso, gente. Por favor, não perde. Te espero lá em nome de Jesus. 16 de setembro, Esperança Curitiba. Valeu! Dezenas de denominações evangélicas estão cooperando para que o Esperança Curitiba seja um divisor de águas no Paraná. Além de planejar a ação evangelística em setembro, a BGEA tem trabalhado na região ao longo dos últimos meses para treinar os membros da igreja em oração, evangelismo e discipulado. Centenas de igrejas foram treinadas para trabalharem no dia, sendo mais de 100 classes realizadas e mais de 6 mil pessoas receberam preparo para poder atuar no evento. Will Graham estará no Brasil pela primeira vez a família Graham tem uma longa história de proclamação de Jesus Cristo no país. Billy Graham, amplamente reconhecido como um dos evangelistas mais influentes da história, realizou três cruzadas no Brasil, no Rio de Janeiro em 1960 e 1974, e em São Paulo em 1979. Seus eventos evangelísticos no Rio, 1960 e 1974, atraíram algumas das maiores multidões na história de seu ministério. O pai de Will, Franklin Graham, realizou cinco campanhas evangelísticas no Brasil, Rio, Londrina, 1991, Recife, 2001, Belo Horizonte, 2010, Fortaleza, 2015 e Rio de Janeiro, 2022. Quase 70 mil pessoas participaram do evento Esperança Rio com Franklin Graham em junho de 2022. Mas esta será a primeira vez que o Will Graham irá pregar no Brasil e está com muitas expectativas para o dia 16 de setembro. Eu tive o privilégio de viajar por todo o mundo e descobri que a maioria das pessoas, não importa a sua origem, está buscando as mesmas coisas. Elas estão em busca de significado e propósito. Estão desesperadas por esperança e paz. Querem saber que suas vidas têm importância. A resposta para todas essas lutas pode ser encontrada em Jesus Cristo. Estou vindo para Curitiba para compartilhar como as pessoas podem encontrar alegria e paz, não apenas para hoje, mas para a eternidade, disse Will. For generations being affected, those are the stories that just leave an everlasting imprint in your mind about the severity and the importance of preaching the gospel. I'm grateful for a dad and a granddad to faithfully preach the gospel. God's called me, and Will Graham's got to be faithfully doing this until God calls me home. I'll be doing it until then. I'll be doing it until then.